Bom, hoje a nossa participação aqui vai contar, o nosso quadro vai contar com a participação da Paula Sampaio, que vai trazer destaques do mundo político aqui do Piauí. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Neyara. Bom, Elivaldo, gente, teve um compromisso, por isso que ele hoje não está aqui com a gente, mas a Paulinha já está com algumas informações importantes, inclusive uma delas que a gente citou aqui, Paula, com Elivaldo ontem, que é a questão da Câmara Municipal, onde o presidente da Câmara Municipal, está tratando dessa questão dos empréstimos, a votação dos empréstimos. O prefeito chegou a comentar que estava muito lenta essa votação, dessa questão, dessa autorização dos empréstimos. E o presidente da Câmara agora se posiciona em relação a isso. Sim, Neyara, chegou a essa pedida, essa operação de crédito na Câmara, de 42 milhões junto à Caixa Econômica, que a segunda prefeitura é um recurso que será usado para a construção de conjuntos habitacionais. Qual é a novidade nesse ponto? Nessa semana, o líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, foi à tribuna para fazer um apelo aos demais parlamentares de que se esse projeto não for votado até a próxima semana, Teresina pode perder esse recurso e, consequentemente, também a construção dessas casas habitacionais. O presidente da Câmara ontem, em entrevista à imprensa, reagiu e disse que o projeto ele tramita em caráter normal na Câmara, que ele alega de que faltam informações como taxa de juros, há um tabelamento da aplicação desse recurso e afirma que não tem nenhum tipo de travamento, de trava por parte da Câmara a esse projeto da prefeitura. Aqui nós temos uma preocupação com a nossa cidade de Teresina. Nunca vi qualquer vereador criar qualquer tipo de obstáculo. Recentemente, votamos o reajuste dos professores, então não existe qualquer pauta da prefeitura que se encontre aqui que não esteja sendo dada encaminhamento. Todavia, essas informações são necessárias para que possa ser votada, porque a própria população vai cobrar o vereador, vai cobrar qual é a taxa de juros, para quem se destina, qual é o planejamento de construção dessas casas, em quanto tempo. Então, todas essas informações nós precisamos. Bom, Paula, quer ainda comentar alguma coisa sobre esse assunto ou a gente pode seguir? Era só dizer que o argumento do presidente da Câmara, Enzo Samuel, é de que a Câmara solicitou informações da prefeitura de Teresina acerca desse projeto, como ele bem destacou a questão da taxa de juros, que é o quanto que a prefeitura terá que devolver depois ao banco. Então, a Câmara aguarda essas informações, esse projeto ainda não está nem nas comissões técnicas, então antes de ir a plenário ele deve passar pela CCJ, comissão de finanças também, e aí sim, finalmente poderá ser votada em plenário. Mas o argumento dos vereadores é de que será votado após essas informações serem esclarecidas. Bom, vamos falar agora sobre a greve dos motoristas e cobradores de ônibus. A gente falou já aqui no início do nosso jornal, mostrando já como que foi o quarto dia ontem dessa movimentação, as decisões da Justiça agora de que as empresas são obrigadas a pagar o salário do mês de março, o salário do mês de fevereiro, mês de março agora, de fevereiro agora em março, em um prazo de 24 horas. Enfim, você tem informações também sobre a prefeitura, desse posicionamento da prefeitura, né, em relação a esse assunto? Neara, Terezinha vem enfrentando essa crise no transporte desde a pandemia, e agora mais ainda devido a essas questões trabalhistas entre as empresas de transporte e os trabalhadores que gerou essa greve. A prefeitura de Terezinha, o prefeito, o doutor Pessoa, no mês de fevereiro, estipulou um prazo para dar uma solução para essa irregularidade no fluxo do transporte público de Terezinha, e agora a prefeitura de Terezinha, de fato, começa a desenhar essa solução que foi sinalizada pelo prefeito. Ontem eu estive em uma solenidade no Palácio de Carnar, aqui apurei algumas informações sobre as propostas que são avaliadas pela prefeitura de Terezinha e estão na mesa ali entre o grupo do prefeito. O prefeito ontem, inclusive, afirmou que esse grupo que ele havia nomeado para trabalhar nessa solução chegou a ter 17 pessoas, mas ele insatisfeito diminuiu esse grupo, que agora é composto somente por três pessoas. Isso foi no Palácio da Cidade, então? Palácio da Cidade ontem apurei essas informações, e, inclusive, temos uma cartela, não temos? Temos, sim. Olha, propostas analisadas pelo Palácio da Cidade para o transporte. Pode seguir, Paula. Olha, Neara, as informações que eu tenho é que hoje a prefeitura, preferencialmente, quer um acordo com os empresários, porque seria uma solução menos traumática, tanto do ponto de vista de fornecer de forma mais rápida a volta desse transporte para a população, também de forma jurídica e financeira. Então, uma das possibilidades é esse acordo total ou parcial com as empresas. Informações de bastidores que a gente apura com vereadores, também com os próprios interlocutores do Palácio da Cidade, é de um possível rompimento total ou parcial também com essas empresas. O próprio secretário de governo, Michel Saldanha, não descartou essa possibilidade de que, se não houver esse acordo com o consórcio, como toda a prefeitura, não descarta negociar com a empresa a empresa. E aí também entra no rol uma nova licitação para o transporte, com repercussões desse rompimento. Mas a informação nova, Neara, de fato, é a possibilidade dessa PPP para o transporte público, que seria uma parceria público-privada, com a prefeitura custeando parte desse arcabouço de serviço e a outra parte de uma empresa. Inclusive, temos informações de que o superintendente da Estrans teria ido a São Paulo, inclusive, para vistoriar, ver essa experiência que é executada de forma exitosa na cidade de São Paulo. Então, as informações que a gente tem são essas. Inclusive, conversei com o secretário de governo, Michel Saldanha, que não descarta essa possibilidade de uma PPP como a solução final da prefeitura de Teresina para dar um fim a essa crise que tanto já trouxe problemas na embaraça para a própria prefeitura e também principalmente para a população. Não tem nada efetivamente percebido. Eu acho que são várias opções, certo? Que podem acontecer, mas dependem muito das notativas que forem efetivadas com o setor empresarial. Isso é bem igualmente. Já todas as possibilidades de negociação, elas vão ser exaulidas. Sem dúvida também, algumas outras opções que estão na mesa poderão ser utilizadas. O prazo que o prefeito estabeleceu vai ser concluído e nós estamos ultimando alguns detalhes para poder finalizar as questões que estão relacionadas ao transporte público. Paulinha, mais alguma informação? Agora, mudando de assunto, um convite do presidente Lula para a senadora Jussara Lima e também para o deputado Júlio César Lima? Sim, o presidente Lula deve ir até o final do mês, no começo de abril, à China e fez um convite à senadora Jussara Lima e ao deputado federal Júlio César para integrarem essa comissão que deve fazer essa viagem internacional do presidente Lula. E essa viagem, Neyar, ela é vista como um destaque porque o presidente Lula articula uma aproximação maior com a bancada, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, inclusive com repercussões para a aprovação de medidas provisórias que hoje, assim como aqui na Câmara Municipal, há essa tramitação a passos lentos, lá na Câmara Federal e no Senado também há essa tramitação de algumas medidas que são necessárias ao governo Lula de forma lenta. Então, o presidente viaja à China, convidou parlamentares tanto do Senado quanto da Câmara Federal e aí dois piauienses estão integrados nesse grupo, a deputada Jussara Lima, a senadora Jussara Lima e o deputado federal Júlio César. Paula, e ontem os escritores Carlos Máximo Barros e Francisco Chagas Viana, eles lançaram o livro Temístocles Filho, Ícone do Diálogo, Uma Trajetória na Democracia. A obra foi apresentada ao público ontem à noite aqui em Teresina, confira. Intitulado Ícone do Diálogo, Uma Trajetória na Democracia, o livro que conta a história política do atual vice-governador do Piauí, Temístocles Filho, foi lançado ontem durante uma noite de autógrafos no Sesc Cajuína. O livro tem a autoria do geólogo e amigo pessoal do político, Carlos Máximo. O início da obra foi há cinco anos. Eu um dia cheguei lá na Assembleia, eu sou funcionário de lá da Assembleia, eu trabalhava na presidência com ele e disse que eu tinha esse interesse, que era um interesse do pai dele, que eu mostrasse a trajetória política da família. O lançamento do livro deve se estender ainda para duas cidades do Piauí que fazem parte da vida do político, como Esperantina e Oeiras. A obra conta com um acervo grandioso de materiais e toda a pesquisa levou em torno de 40 anos. Primeira reunião eu estava presente lá na Pissarreira, ele candidato, novinho, eu até me espantei porque o pai é que era político e deixou de ser naquela época para apoiar o filho. E aí, desde essa época, nasceu o interesse meu pela política maior, e ele não. A vida dele já é uma vida política, uma casa política, é toda uma trajetória política em conjunto. Nada nasce de graça, nada nasce à toa. Além do autor Carlos Máximo de Carvalho, o livro conta com a participação do jornalista Francisco Chagas e nomes da política, como Wilson Brandão, que assina as primeiras páginas e o pós-fácil. E eu retrato exatamente isso, quando eu digo que ele sempre foi obstinado pelos seus projetos. Projeto de ampliar a Assembleia, projeto de criar a TV Assembleia, a Rádio Assembleia, de aproximar o povo do nosso poder legislativo, a luta pela BR-222, pela Universidade de Esperantina, enfim, são fatos que fazem parte da vida de Temístocles e que nesse livro são retratados e a gente fica muito feliz em saber que ao longo de talvez 40 anos de vida pública, Temístocles foi muito importante para o nosso Estado. A trajetória de um político do nosso tempo, o deputado Tomístocles Filho, que começou a carreira de uma forma clássica, foi vereador de Teresina, depois deputado, secretário de Estado e presidiu a Assembleia Legislativa por nove vezes. Isso é um fato único em tempo de democracia aqui na América Latina. No livro é possível conhecer um pouco mais sobre a família de Temístocles Filho e a história de algumas personalidades políticas do Estado do Piauí. Foi muito bonito contar a história dele, muito bonito contar a história da Assembleia, do MDB, do julgo da ditadura aqui no Piauí. Então, eu fui construindo com vários atores aqui. O homenageado da noite comenta com satisfação sobre a sua biografia. Quem escreveu não foi o vice-governador, foi um amigo meu chamado Carlos Mássio. Ele me inspirou para que eu, daqui a um ano, eu mesmo possa escrever a minha vida. E eu vou fazer isso daqui a um ano, um ano e meio, eu mesmo vou escrever a trajetória da minha vida, desde criança até hoje. Qualquer cidadão pode fazer isso. Na solenidade, esteve presente também o governador do Estado, Rafael Fonteles. Eu vim prestigiar o vice-governador nesse momento aqui do livro, não apenas pelo livro, mas por toda a história que ele tem de ser esse homem do diálogo, que faz a boa política, num ambiente democrático. Então, eu estou realmente aqui prestigiando uma pessoa que eu admiro por essa grande virtude dele de ser um conciliador. Bom, Paula Sampaio, muito obrigada pela sua participação aqui e até a próxima oportunidade, né? Eu que agradeço, né, Yara? Até a próxima. A você também que nos assiste. Bom final de semana. Sextou, viu, Paulinha? Sextou. Para nós, para você. Ainda bem, graças a Deus. Tchau, tchau. Obrigada.